Roraima É só deixar o homem trabalhar Fazer mais pelo Estado todo Quando a gente mais precisa, ele sabe fazer Pra os projetos e recursos pra gente crescer Vou falar pra você, a gente quer Romero de novo Mas uma coisa já está certa, amor Já escolhi o melhor senador Eu vou votar o 5,6, amor Pra nossa vida melhorar Mas uma coisa já está certa, amor Já escolhi o melhor senador Eu vou votar o 5,6, amor Pra nossa vida melhorar Romero Juca, nosso senador de verdade